Eu vim pra dar uma bela bronca em vocês, né? Só que aí, assisti a tudo e achei que foi bem divertido, muito mesmo, né? Sim, senhor! Aí eu pensei, né? Da próxima vez, dava pra fazer isso de novo, né? Juntando times de todos os universos! Tá falando sério? Isso vai ser demais, que boa ideia! Vamos fazer sim, vamos, vamos, vamos fazer! Meu, seu! Eu não posso passar? Ah, só uma palavrinha, vai! Ver se fica na sua! O grande zenho não é alguém com quem você possa falar de igual pra igual! Tudo bem, tudo bem! Tá bom então, mais... Foi uma boa luta, né? Ouviram essa? Vamos! Fazer outro torneio em breve, né? Mas é claro, é uma boa! Ah! Oh, oh, oh. Tudo bem, tudo bem. Você é muito engraçado, né? Tchau, então, né? Já tô indo, né? Tá legal. A gente se vê. Tenha um ótimo dia, senhor. Tchauzinho.